Oi, meninas! Então, vamos lá, meninas. Aqui, nós vamos começar pelo roxinho da nossa coelhinha. Eu desenhei aqui, tá, meninas? Ó, um roxinho e um pescocinho. Vamos ver se vai dar certo, mas eu acredito que vai dar certo sim, tá? Ó, aqui, meninas, eu vou usar malha, malha branca, tá? Eu queria fazer no véu boa, aquela pelucinha baixa, porque fica muito lindo também. Só que eu tô sem no momento, então, eu vou fazer na malha, tá bom? Eu ganhei muitos retalhos de malha branca, rosa, lilás, muita coisa. Então, eu tô usando as malhas que eu tenho aqui, tá bom? Então, eu risquei aqui, depois nós vamos recortar aqui. Deixa eu só recortar esse pedaço aqui. Ó, a gente vai riscar e deixar uma margem de costura, tá? Deixa a margem de costura pra não ficar muito pequeno, tá, meninas? Vou tirar só o excesso aqui. E daí, eu vou mostrar pra vocês, lá no ferro, como que faz, tá? Porque aí, a gente já vai tá, é, assim, ó. Tá direito com direito, não tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar uma parte e vou centralizar aqui o roxinho. Ó, eu vou tá usando esse daqui, tá? As folhas vêm assim, meninas, ó. Uma folha, uma folha de sulfite com os rostinhos. Olha que lindo os rostinhos aqui. Aqui, eu tô usando, eu vou usar de coelhinho, tá? Porque o nosso porta-fralda vai ser de coelha. Então, eu já recortei aqui, ó. Vamos pro ferro, que eu vou mostrar pra vocês lá. Aqui, eu vou centralizar, tá bom? Aí, eu vejo onde que é o meu rostinho e centralizo bem certinho. Coloco as etiquetinhas, venho com o ferro um minuto com a folha de sulfite. Vamos lá, então, pra vocês verem, tá bom? Então, meninas, aqui, ó. Eu já peguei a folha aqui, né? Que tem os rostinhos das coelhinhas, das coelhinhas, dos coelhinhos. Aí, tem com dentinho, né? Sem dentinho, que é o que eu vou usar. Eu recortei daqui, ó. Não tem segredo, tá? Vou tá usando a malha, certo? A malha, como eu mostrei pra vocês ali. E vou tá pegando o lado direito, tá, meninas? O lado direito, que a mim tá localizando aqui, ó. Vou localizar aqui, aonde eu quero o olhinho, se eu quero mais pra cima. Então, eu vou localizar aqui pelo tamanho do rostinho, né? Então, aqui eu tô pegando uma parte, um rostinho maior, um olhinho maior. Porque o meu rostinho aqui, da minha coelhinha, é maiorzinho, certo? Aqui, vou tá pegando aquelas etiquetinhas de preço, ó. E vou tá colocando aqui, certo? Ó. Pra prender, porque na hora que a gente movimentar o ferro, não sair do lugar, certo? Vou vir aqui com uma folha de sulfite, tá, meninas? Olha que simples. Uma folha de sulfite. Cubro todo o meu tecido, pra ele não amarelar, tá? O meu ferro já tá bem quente, tá, meninas? Tá bem quente, tá no algodão ali. Bem quente. E a gente vai tá fazendo esse movimento aqui em cima do desenho aqui, do olhinho, tá? Para ele ser estampado ali na malha, tá? Vou tá contando um minuto, tá? Então, vamos lá. Nossa, ele tá bem quente mesmo. Então, vou tá fazendo isso, ó. Deixa eu olhar pro meu relógio aqui. Vou tá fazendo isso, nesse movimento, tá, meninas? Pra não queimar o meu tecido, certo? E nem amarelar, nem nada. Amarelar não vai, porque tá com a... Com a folha de sulfite aqui, né? Então, ele não vai amarelar. Meninas, é muito prático, tá? Os rostinhos da Crica Marques. Tem de boneca. Tem de... Acho que girafa, os olhinhos de girafa. Tem de vovô, de vovó, de gatinho. Tem vários aí. Isso daqui vai facilitar muito, muito, muito o trabalho de vocês. Que trabalha aí... É... Por série, né? Fazendo várias peças aí. E a Crica criou aqui... Fez essa criação maravilhosa aqui pra facilitar o nosso trabalho. Já tá quase dando um minuto, tá, meninas? Eu tô com o olho no relógio ali. Ó. Agora, eu vou tá tirando... Tirando o meu ferro daqui. Certo? Ó, até amarelou aqui um pouco. Vou tirar aqui. E vou... Sofrer um pouquinho aqui. Olha que bacana, meninas. Olha que bacana que ficou. Ó. Tá bem quente. Ficou bem bacana. Ó. Os olhinhos, né? Desenhou o narizinho. E o focinho aqui. Até os bigodinhos. Tá bom? Então, eu vou tá usando... Essa cabecinha aqui. Vou tá vindo agora com a outra parte aqui em cima. Vou costurar, já embutindo as minhas... As orelhinhas dela aqui, tá? Já mostro pra vocês. Vou embutir as orelhinhas. E vou tá costurando. Porque eu deixei uma margem de costura. Lembra? Nós riscamos. E eu deixei uma margem de costura. Certo? Então, eu já mostro pra vocês. É... Embutindo as orelhinhas. E desvirando. Pra gente tá... É... Enchendo essa cabecinha. Tá bom? Meninas, olha que lindo que ficou. Que chique. É... A malha, meninas... Ó. Esse tamanho ficou muito bacana, viu? Eu achei que ia ficar pequeno. Ou muito grande. Mas não ficou, não. Ficou um tamanho ideal. Porque a malha, ela estica. Tá? Então, se você for fazer num outro tecido aí. Por um acaso, né? Que vocês for fazer num outro tecido. É... Vocês atentem a isso. Tá? Porque a malha, ela estica. Então, vocês fazem um pouquinho maior. Tá bom? Aqui, ó. Eu já enchi. Tá? Eu enchi o pescocinho. Enchi toda a cabecinha. Tá? E a orelhinha. Eu também já fiz uma aqui, ó. O que que eu fiz? Ó. É... O molde vai tudo pra vocês lá no grupo. Tá? Pode ficar despreocupado. Eu tirei aqui no meu tecidinho rosa de um lado e o branco do outro. Tirei na malha mesmo. Tá? Que é o tecido que eu tô usando aqui. Aqui eu vou acertar bem certinho. Desvirar. E encher. Aí, que que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim, ó. Porque eu ia pôr embutida. Eu ia colocar embutida, né? Mas só que eu resolvi fazer assim mesmo. Sem embutir. Tá? Então, eu vou virar assim, ó. Virar não. Eu vou alinhavar. Bem bonitinho. Vou pegar minha agulha lá. E vou costurar ela aqui. Tá? Ela vai ficar uma coelhinha assim, ó. Com a orelhinha assim. Caidinha. Tá bom? Porque pra mim, deixar ela assim, ó. Eu teria que colocar arame aqui. Tá? Eu vou ver que jeito que eu vou pregar ela aqui. Um jeito mais bacana aí, pra ficar bem engraçadinha, né? Tá bom, meninas? Aqui, meninas, ó. O bracinho. Deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu desvirar ele. O bracinho, eu vou tirar. Eu tirei já, na realidade. Risquei. E costurei. Ó. Ele no meu tecidinho rosa, tá? Vai o molde lá também pra vocês. E a mãozinha, tá? A mãozinha da coelhinha. Então, aqui. Eu costurei aqui. E aqui, deixei essa parte aberta e essa. Certo? A mãozinha eu costurei. Ó. Tá? Deixei essa parte aberta. Lembrando vocês da retrocesso aqui e aqui. Porque na hora de vocês desvirar. Pra não desmanchar. Tá? Tem tudo isso. Aqui também, ó. Entre os dedinhos. Dá um piquezinho. Tá? Pra poder desvirar bem legalzinho aqui. Se não, não fica bom. Tá bom, meninas? Tem todos esses detalhes, né? Ó. Desvira bem bonitinho. Tá? Aí, ela não fica feinha aqui, né? Desvira bem bonitinho. Vou tá enchendo. Tá? Fiz na malha também. Tá bom? Aqui eu vou encher mais. Vou encher mais e vou costurar. Vou costurar ali na máquina mesmo. Porque ela vai ficar embutida, tá? E aqui eu não dei o pique. Eu tenho que dar, ó. Tenho que dar o piquezinho. Minha tesoura tá um pouquinho cego. Ó. Cuidado pra não cortar a costura. Certo? Vamos desvirar. Eu não estou querendo... Não estou querendo colocar enchimento nesse bracinho, tá? Tô querendo deixar ele assim mesmo. Eu vou fazer o teste aqui pra ver como que vai ficar. Tá? Ó. E daí, eu coloco só a mãozinha aqui. Dobro aqui, ó. Dobro aqui, bem bonitinho. Tudo pra dentro. Porque você sabe que tricoline, ela desfia, né? Então, a gente vai dobrar. E vamos ver a posição da mãozinha. Opa. Vou colocar assim pra vocês verem. O dedinho tem que tá pra cima. Certo? Ó lá. O dedinho tem que tá pra cima. Aí, nós vamos inserir aqui. E eu tô querendo fazer uma linhavinho aqui. Tá? Tô querendo deixar ela assim mesmo. Vazia. Mas eu vou ver se fica legal, tá? Se fica legal. Então, os bracinhos é isso, tá, meninas? E a cabecinha e as orelhinhas. Tá bom? Aí, agora... Ó. Deixa aqui que nós vamos montar depois, certo? Minha orelhinha eu vou acertar, desvirar e encher. Tá bom? Então, a medida aqui do meu porta-fraudas, ó. É 80 de largura por 55 de altura. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? O do urso, o porta-fraudas de urso. Inclusive, eu tô até encomendo. Eu vou fazer um. Eu coloquei 65. Ele ficou bem comprido. Mas esse daqui também fica bem bacana. Quer ver? Ó. Deixa eu explicar pra vocês. Porque quando a gente dobrar assim, ó. Pra fazer a caixinha de leite nos cantinhos. Ó. Aqui eu vou dar um acabamento com viés. Ou você pode colocar também um bordado inglês aqui, ó. Tá? Eu acho que eu não vou pôr bordado inglês porque eu queria dessa cor. Só tenho esse pedaço e não vai dar. Então, eu vou ver aqui. Se eu coloco um viés aqui da mesma cor, bem bonitinho aqui. Ou você pode pôr zíper, tá? Vai opcional aí. Se vocês quiserem colocar zíper. É... Deixa eu falar pra vocês. Eu já fiz o porta-frauda de boneca. Tá aqui no canal. Tem muitas visualizações. E o porta-frauda de urso. Tá? Então... Aqui, nessa vira aqui, ó. 20 centímetros. Tá? Por isso que ela é 80, tá? 20 centímetros pra cá, 20 pra cá. Por quê? Porque vai dar certinho o tamanho da fraldinha. Não tô com nenhuma fraldinha aqui. Depois eu vou pegar a fraldinha e mostrar pra vocês. Então, vocês vão empilhando as fraldinhas desse lado e desse, certo? Com a caixinha de leite. Aqui vai ter a caixinha de leite, tá? E vai caber bastante fralda, meninas. Bastante fralda mesmo. Tá bom? Então, eu vou dar acabamento aqui, ó. Aqui também eu vou fazer uma bainha na parte de cima. Aqui eu vou colocar o viés. Depois eu vou dobrar aqui. E já vou costurar estando do lado do avesso, tá? Ó. Fiz do lado direito, mas não é, tá bom? Aí vocês, depois que fazer o acabamento aqui e a bainha em cima, vocês virão do lado do avesso. Mede com a fita bem certinho. 20, 20. Vai dar certinho. Aí, ó. 20 certinho, ó. 20. Venho, passo a costura, tá? Passo a costura. Depois faço a caixinha de leite, tá? Eu acho assim bem mais prático pra mamãe enfiar a mão ali e pegar a fraldinha. Aqui, meninas, depois eu vou explicar pra vocês. Eu gosto de fechar uns 10 centímetros. De 10 a 15 centímetros. 10 centímetros eu acho que tá bom. Mas eu vou fazer lá e já mostro pra vocês. Eu fecho do lado do avesso. Pra mim, fazer a caixinha de leite fica bem melhor, tá bom? É bem facinho de fazer esse daqui. Aí vai opcional, se vocês quiserem fazer forro. Eu acho que não tem necessidade, tá, meninas? Poderia colocar, assim, um dublado, um forro pra estruturar mais, né? Mas daí a gente dá ideia, que nem eu falo pra vocês. E as ideias se multiplicam na cabeça de vocês, tá bom? Então, vou pra máquina terminar, fazer o término ali, fazer adiantar aqui. Pra gente já montar o nosso porta-fralda. Ó, meninas. Fiz a bainha na parte de cima, tá? Conforme eu falei pra vocês. De um lado, eu coloquei o viés. Aquele viés industrial mesmo, tá? Que é o que eu tinha aqui na cor, aqui. Pra combinar aqui. E essa parte aqui do... Do bordado inglês, eu vou colocar só de um lado mesmo. Porque ele vai sobrepor em cima do outro. Então, não tem necessidade de colocar dos dois lados, tá? Eu vou sobrepor em cima do outro aqui. O que que eu fiz, ó? Eu vim assim, ó. Direito do meu... Do meu... Bordado aqui em inglês. Com o direito do meu tecido. Passei uma costura. De cima e embaixo. Dei um acabamento aqui, ó. No bordado inglês, certo? Vim... É... Selei essa costura com... O zigue-zague. Poderia passar também um overlock, tá? Mas eu tava na máquina aqui, eu já coloquei o zigue-zague. Vou rebater. Como que é rebater? Assim, ó. Vou virar. Assim, bem bonitinho. Vou passar uma costurinha aqui. Pra esse bordadinho ficar viradinho, tá bom? E depois disso... Depois que eu venho no avesso... Tá? No avesso aqui, ó. E meço 20 e 20, sobreponho. Essa parte aqui, que vai tá terminada, né? Em cima aqui, uns 10 centímetros. Tá? E passo uma costura. Tá bom? E essa parte que eu costurar aqui, eu vou passar o overlock ou zigue-zague. Tá bom? Pra daí, a gente marcar a caixinha de leite aqui, que eu acho que eu vou fazer com 5. Vou ver quantos que eu vou deixar de caixa de leite aqui. Tá? Vou ver bem certinho e já falo pra vocês. Tá bom? Então, aqui, meninas, ó. É a parte de cima, né? Rebatido. Aqui, eu fechei também uns 5 centímetros. Tá? Fechei, dei retrocesso. Ó. Ficou fechadinho, tá? Porque a gente vai precisar desse fechado aqui, pra gente tá franzindo ali no pescocinho. Tá bom? Aqui, eu fechei 10 centímetros. Tá? 10 centímetros. Por quê? Porque eu vou fazer uma caixinha de leite de 5 centímetros. Tá? Lembrando vocês que vocês têm que medir 5 centímetros da costura pra cá. Tá, meninas? Ó. Da costura pra cá, dá 5 e 5. Faz esse quadradinho. Depois, faz assim, ó. Né? Quem trabalha com caixinha de leite aí, sabe. Tá bom? Depois, vocês fazem um risco aqui, pra ficar bem certinho. Tá? Pra não ficar torto. Tá bom? Ó. Esse lado aqui, eu já fiz, ó. Tá? Então, fica com 10 centímetros. Certinho, mesmo tanto que a gente subiu aqui. Tá bom? Porque a caixinha de leite é de 5, né? Então, ficou com 10. Aqui e 10 aqui. Certo? Eu não terminei essa parte ainda, mas eu vou só desvirar aqui. Pra gente... Depois, pode cortar aqui e passar o zigue-zague. Ou pode deixar assim também, né? É opcional aí. Tá bom? Ó. Como que vai ficar. Deixa eu já passar essa daqui na máquina aqui. Já pra mim ver como que vai ficar. Só um minutinho. Daí, a gente já desvira ela. E já vê. Tá bom? Tirou o pinete. Vamos, ó. Fiz a outra. Tá bom? Vamos desvirar aqui. Só pra vocês verem como que ficou. Ó. Que bacana que fica. Aí, depois a gente vem colocando a... Se vocês quiserem fazer de EVA, é... A largura aqui de 10 centímetros, certo? Vou ver se eu tenho um EVA grossinho ali, larguinho, pra me mostrar pra vocês. Revestir de tecido e colocar no fundo aqui, tá, meninas? É opcional isso daí. Eu não sei se no do urso eu fiz isso. Eu ensinei a fazer. Se não, vocês podem deixar assim mesmo. Porque à medida que vocês vão colocar a fralda aqui, ele já vai formar... Aqui, ó. Tá vendo? Já vai formar aqui a caixinha de leite bem bonitinha, tá? Mas, é legal colocar também. Tá? Alguma coisa de apoio aqui no fundo, tá bom? E essa parte aqui... A gente vai fazer um franzido. Ó, ainda não coloquei as orelhinhas, tô deixando por último, tá? Aqui a gente vai medir o meio, ó. Eu fechei até aqui, tá? Pra facilitar. E a gente vai franzir toda aqui no pescocinho, tá bom? Só que antes da gente fazer isso, a gente vai medir o meio aqui, ó. O meio bem certinho. Vim cá aqui. Coloca um alfinetinho. Deixa eu pegar meu alfinete aqui. Só pra marcar aonde eu vou colocar o bracinho depois. Tá? Com esse bracinho, acho que eu vou costurar antes. Antes, tá bom, meninas? Ó, meninas. Eu tava vendo aqui, localizando como que vai ficar melhor esse bracinho. Então, eu fiz bem cheinho a parte da mãozinha, tá? Depois eu costurei, ó. Vou mostrar pra vocês. Passei uma costura na máquina mesmo, tá bom? E embutir aqui. Deixa eu mostrar pra vocês nesse daqui. E aqui eu tô fazendo, ó. Tô fazendo ponto invisível. Como que é o ponto invisível? Ponto invisível, você pega aqui, ó. Bem encostadinho aqui, ó. Né? Da manguinha. Dobrei um centímetro pra dentro aqui, pra não ficar desfiando. Ó. Venho com a agulha. Da onde eu terminei, eu pego na manguinha, tá? E é assim, tá, meninas? Pra poder ficar um trabalho bem bacana, não ficar aparecendo. Aqui o meu não ficou muito bem feito, porque eu tô virando pra vocês, tá? Mas eu vou terminar de fazer aqui. Então, vocês vão costurar essa mãozinha no bracinho aqui, certo? Eu não ia encher esse bracinho. Só que eu achei que ele ficou muito feinho. Então, eu vou, eu enchi, coloquei um enchimento aqui, ó. Pouquinho enchimento, ó. Tá? Bem pouquinho, pra não ficar, assim, aquela coisa dura, né? Então, e na orelhinha também eu tinha enchido muito, tá bom? Então, eu tirei também, porque da maneira que eu vou colocar a orelhinha ali, é... Não pode encher muito, senão não vai ficar legal. Depois eu vou costurar a orelhinha pra vocês verem. Ó. O bracinho é assim, meninas, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Tá vendo o vinco aqui, ó? Esse vinco dos 20 centímetros, certo? Desse vinco pra cá, é onde eu vou colocar o bracinho. É estranho fazer assim, mas é assim que vai dar certo, tá bom? Então, ó. Eu vou vir na máquina e vou costurar esse bracinho aqui, tá bom? Deixa eu já colocar um alfinetinho aqui. Que eu vou costurar esse bracinho aqui, tá bom? E o outro eu vou terminar e vou fazer a mesma coisa, tá? Após eu costurar... Deixa eu já mostrar as orelhinhas pra vocês, ó. Essa daqui eu alinhavei. Nem dobrei pra dentro, nem nada. Por quê? Porque eu vou fazer isso, ó. Eu vou colocar uma cola quente aqui. Ó. Essa parte imperfeita, ela vai pra dentro, tá? Ela não vai aparecer. E eu vou colar no topo da cabeça, tá? Ó. Por isso que eu não quero que ela fique muito cheia. Ó como que ela vai ficar. Então, é assim, meninas. Orelha de coelho, vocês podem fazer vários jeitos. Caidinha, levantadinha, do jeito que vocês quiserem aí. Pra fazer ela levantada, tem um vídeo aqui no canal do Coelho no Relógio. Se você quiser fazer, você assista esse vídeo, tá? Tá aqui no canal. Coelhinho no Relógio. Eu fiz uma carreirinha aqui de costura, né? Primeiro eu fechei a orelha e depois eu fiz. Depois eu inseri o araminho, tá? Você insere um arame, assista a aula lá pra vocês verem. Aí, você vai fazer ela modelada, tá? Você vira pra cá, vira pra lá, coloca do jeito que você quiser. Então, aqui, como é um porta-fralda, e eu achei que ficou muito legalzinho assim, ela com a orelhinha caidinha, ó, eu vou tá fazendo assim, bem no topinho da cabeça, e vou vir com a outra aqui, tá bom, meninas? Então, aqui não é necessário encher muito, porque se encher muito, ela vai ficar assim, ó, tá? Então, até que eu achei que eu enchi bastante aqui. E essa parte aqui vai ficar do jeito que eu falei pra vocês. Traz pra baixo, passa a cola bem passadinha aqui, e cola. Cuidado com a cola quente, tá, meninas? Que a cola quente é uma beleza na vida da gente, só que tem que tomar muito cuidado pra gente não estragar o nosso trabalho, tá? De repente, você tá aí quase terminando o trabalho, e vem com a cola quente, aí pronto. Então, a orelhinha é isso, tá bom, meninas? Daqui a pouco eu já vou colar. Os bracinhos eu já vou costurar. E depois eu volto pra falar pra vocês aqui, sobre um alinhavo. Aqui a gente pode fazer tanto preguiado, né? Assim, ó, como um alinhavo. Eu já fiz o preguiado aqui, pra testar. E agora, eu vou fazer o alinhavo pra ver se fica melhor, tá? E já explico pra vocês. Nós estamos finalizando a nossa peça. Ó, aqui, meninas, ó, eu rebati com a parte do... A parte onde eu coloquei o viés, tá? Aonde eu coloquei o bordado, eu rebati por cima da onde eu coloquei o viés, tá? Pra sobressair aqui, essa parte aqui, ó, mais bonita, ficar pra fora. Tá bom? Daí, se vocês quiserem colocar bordado em inglês, uns dois. Enfim. Daí vai, né? Da ideia, multiplicar na sua cabeça, como eu sempre falo. Certo? Cada um faz. E aqui, meninas, eu não vou fazer, tá? Mas eu vou dar dica pra vocês, como fazer. Vocês podem pegar lá o VVA. Eu aconselho que seja VVA, não papelão. Mas, se você quiser fazer com papelão, você orienta essa mãe, na hora que você for vender a sua peça, pra não molhar. Porque senão vai estragar. Então, ó, aqui fica 10 e 10. Vocês sabem, né? E aqui deu 28 no meu, ó. 28. Vocês meçam de vocês direitinho. Então, vamos supor que eu fosse cortar no EVA. 28 por 10. Certo? De largura. Aí, eu vou revestir esse EVA bem bonitinho de tecido, tudo. Não é porque vai ficar lá por dentro que não é pra revestir, né? Um TNT, alguma coisa, tá? E depois, a não ser que você coloque o EVA cor de rosa, no meu caso aqui, da cor. Mas, eu acho que tem que ser revestido, tá? E depois, vocês inserem lá dentro, tá bom? Eu não vou tá fazendo aqui, mas eu tô explicando aí como que faz. E essa parte aqui, vocês entenderam, né? Do vinco pra cá, nós vamos pregar o outro bracinho. Vou costurar aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Ó, meninas. Aqui, eu já colei a orelhinha. Ó como que ficou. Então, não tá aparecendo nada de linha, nada de nada. Eu só chuleei em volta. Expliquei pra vocês, né? Puxei e trouxe pra dentro aqui e colei, tá? Aqui, eu já coloquei um laço, né? Que é a coelhinha do laço. Ai, meu Deus do céu. E aqui, meninas, ó. Eu já costurei na máquina o bracinho, tá? Daquele jeito que eu falei pra você. Do vinco pra lá, tá? Não costure no meio, que ele vai ficar muito pra dentro. Então, eu acredito que assim vai ser o ideal. E aqui, meninas, eu fiz o teste do preguiado, tá? Antes de falar pra vocês. Eu não gostei muito, tá, meninas? Então, eu vou fazer assim, ó. Como que eu tô fazendo, ó. Eu comecei daqui, dei o nozinho na linha. Essa linha é uma linha resistente de bordado, tá? E aqui, eu vim fazendo isso. Só isso, ó. Alinhavando. Abaixo do... Dessa costurinha aqui, ó. Tá? Do rebatido. Então, abaixo. Chega no bracinho, continua, tá? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. No bracinho, eu continuei, tá bom? Continuei, continuei, continuei. E vim até da onde eu comecei. Depois, a gente vai... Colar, tá? Você pode colar ou você pode também costurar, tá? Eu vou passar uma colinha pra tá colando esse pescocinho aqui. Então, aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho. A gente vai puxando. Puxa. Ó, no bracinho, ó. Fiz a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente puxa com cuidado. Pra ele ir franzindo. Certo? Ó, que bacana. Deixa eu virar assim. Porque como eu tô costurando... Ó. Mas tá dando pra vocês verem. Venho com a cabecinha, com o pescocinho e coloco aqui. Ó. Tá bom? Esse tema de hoje aqui é de coelhinha. Mas vocês podem estar fazendo aí de... Ah, sei lá. De cachorrinho, né? Pode estar fazendo outros temas, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Do urso. Tá? Tenho do urso e tenho da boneca também. Tá bom? Então, aí... Vocês vão usar da imaginação de vocês. Aqui, meninas, é só ajeitar. Bem ajeitar. Depois eu vou fazer um laço bem bonito com a mesma fita. Tá? Vou fazer um laço aqui. Então, essa parte aqui... A gente tem que procurar deixar essa daqui no meio. Tá bom? Tem essa também. Tá bom? Ó. Então, quando for colar, já vem colando aqui. Cola aqui. E vai colando. Colando. Tá? Colando ou costurando. Se vocês quiserem costurar, aproveitar a mesma linha aqui. E costurar. Também pode. Porque essa peça aqui é uma peça que depois vai ser lavada, né? Ó, como ficou bacana. Né? Eu espero que vocês gostem aí. Eu vou só dar no laço aqui. Vou colar. E já mostro ela pronta pra vocês. Certo? Pra você que tá assistindo a primeira vez. Deixar o meu joinha, tá? Pra você não ter problema nenhum você dar um joinha, né? Porque não custa nada, né? Mas pra mim, ajuda bastante. Tá bom? Compartilha esse vídeo, tá? Assista os outros vídeos aí. Eu tenho vários vídeos aí sobre bebê também. A nossa maratona está chegando ao final, né, meninas? Hoje já é oitava aula, né? A aula oito, né? E amanhã é nove. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. E segunda-feira a gente termina a nossa maratona. Já tô com saudade, meninas. Mas depois a gente vai fazer outras, tá? Mais pra frente. Vou dar uma descansada aí. Vou dar uma atenção pra uma outra parte aí que eu preciso dar, né? Que a gente tem várias partes pra gente dar atenção, né, meninas? E depois a gente vai se programar pra tá fazendo mais uma de bebê. Primeiro eu quero fazer do dia das mães. Mas eu não prometo fazer dez dias não, tá? Uns cinco dias, uns três dias, né? Eu vou tá vendo aí. Eu vou tá perguntando ali no grupo. Fica atento no grupo, tá? Fica atenta no grupo ali. Porque eu vou tá sempre tá perguntando pra vocês o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo. E eu já tô gostando muito das respostas das meninas, porque eu tenho interagido com vocês ali, tá? E vocês têm respondido pra mim. Então, eu agradeço, tá? Olha, meninas, o rostinho da Krika Marques. Quem quiser esse rostinho, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Que a gente... Ou eu vou deixar o telefone dela também, tá bom? Aí vocês podem entrar em contato direto com ela também e falar que foi indicação da Rosana, tá? Os rostinhos é muito bacana, tá? Esse daqui eu adorei, adorei mesmo, meninas. O resultado ficou muito bacana na malha, tá? Na realidade, ele é pra ser estampado na malha, tá, meninas? Então, ele dá um resultado bem bacana. Olha que bacana. Porque aqui, meninas, se eu tivesse que pintar tudo, na verdade, É muito linda a pintura de mão, né? Aquela pintura mão livre. Mas, se você tiver que pintar indo, olhinho e tudo. E você comprando ali o kit da Krika Marques, é bem bacana. Facilita muito a sua vida. Tá bom? Volto já mostrando a peça pronta. Ó, meninas, tá terminada, tá? Aqui, tanto faz você colar, como você vim com o próprio alinhavo e já ir costurando no pescocinho aqui, tá? Tem gente que não gosta de trabalhar com cola, né? Já coloquei um laço aqui, bem bonito também. Olha que bonito. Tudo esse é detalhe que agrega valor na sua peça, certo? Aqui, meninas, uma dica que eu quero dar pra vocês, ó. A gente usa o isqueiro pra tá selando essa fita, tá? Porque, senão, a primeira vez que a mamãe for lavar ali, tá? Já vai desfiar tudo essa fita de cetim, tá bom? Aqui eu já selei. E aqui, meninas, ó, no meinho da cabeça, nós vamos colocar uma argolinha de acrílico, tá? Que eu dobrei a minha linha, ó. E eu venho com essa argolinha aqui e costuro. Poderia ser com uma linha branca, mas eu já tô com essa daqui. Opa! Uma espetada no dedo. Artesã é assim, né, meninas? Se queima, se espeta. É desse jeito, mas é assim, faz parte, né? Tem que tomar cuidado aí pra não ter acidente, né? Porque, senão, fica difícil, né? Aqui eu vou fazer aleatório aqui, só pra vocês entenderem, tá, meninas? Que eu tô numa posição meio ruim aqui. Então, é aqui. Vocês fazem bem bonitinho, passa várias vezes, tá bom? Pra essa argola, se possível, vim do meio aqui, ó. É melhor, tá? Ficar bem presinha pra mamãe pendurar ali no quarto do bebê, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês do porta-fralda de coelha. Fazia tempo que eu queria fazer essa peça, né? E eu não tinha esse roxinho. Aí, o roxinho aqui, o modelo, né? Aí, eu tinha de uma bonequinha, a minha bonequinha Maria. Então, meninas, eu desenhei aqui, né? Através de um outro molde que eu tinha de uma boneca, chamada Maria. Ela é um projeto vendido. É muito bonita, tem a mãe e a filha, tá? E daí, eu fiz tronco aqui. Depois, eu tirei o tronco, coloquei pescoço. Então, foi todo desenhado esse daqui, foi todo projetado, né? Através de outras moldes que eu tinha. Aqui, também, eu peguei da Maria, essa mãozinha. Eu achei que ela ficou um pouquinho grande, tá? Poderia ter sido um pouquinho menor aqui, uns dois centímetros a menos, sei lá. E aqui, o bracinho, também, eu peguei de outra boneca. Então, é assim, meninas. Mas, quando vocês quiserem fazer uma peça, olha os moldes que vocês têm. Junta esses moldes e daí, vocês vão conseguir fazer ali, vão conseguir desenvolver, né? Deus deu inteligência pra todos, né? E vocês vão conseguir fazer um projeto de vocês aí, tá bom? A orelhinha também eu peguei de um outro coelho lá. Esse daí foi de coelho mesmo, essa orelhinha, tá? E aqui, meninas, olha que bacana. Aqui, ó, eu já coloquei duas fraldinhas, ó. Aí, isso que eu falei pra vocês, ó. O comprimento da fraldinha aqui, dá certinho nos 20 centímetros, tá? Então, você coloca lá, ó. E coloca desse lado, dá um monte de fralda, meninas. Cabe bastante fralda. Aí, se vocês quiserem fazer maior, vocês fazem, tá? Ó, fica do ladinho. Deixa eu arrumar aqui, pra mostrar pra vocês. Então, espero que vocês gostem aí da nossa peça. Aqui não tá dando pra me arrumar por causa da posição. Tá bom, meninas? Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.